De repente você acorda diferente Com frio no peito, sem saber o porquê E se lança no meio da multidão Que tem mais de um milhão Mas não tem quem você quer ver Mas não tem quem você quer ter É quando você percebe Que o frio é a solidão Que só a presença do amor Pode aquecer seu coração Sei que ela vai aparecer De repente você acorda diferente Com frio no peito Sem saber o porquê E se lança no meio da multidão Que tem mais de um milhão Mas não tem quem você quer ver Mas não tem quem você quer ter É quando você percebe Que o frio é a solidão Que só a presença do amor Pode aquecer seu coração Sei que ela vai aparecer Se que ela vai aparecer Se que ela não aparecer Vai fazer frio, vai chover Vou carregar uma e se perde no peito Mas eu sei que ela vai aparecer Se 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 que ela vai aparecer Sei 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 que ela vai aparecer